Toma essa! E mais essa também! Ha ha ha! Bem na sua cara! Será que dá brabarar? Já não basta vocês invadindo literalmente o quintal da minha casa! Ah, cala essa boca, muçulmano imundo! Eu nem sou muçulmano, eu sou árabe cristão! Cristão? Isso! Você cuspiu, Amy? Ah não, já chega! Eu vou te dar um pau! Ai não, alguém me ajuda! Ah, eu sabia que esse dia chegaria! O dia que mais de trocentos comentários iriam me bombardear pra falar sobre os conflitos entre Palestina e Israel. E não me leve a mal não, viu? Eu só não fiz um vídeo até hoje sobre isso por ser um assunto extremamente extenso. E vai ter gente falando Ah, mas você esqueceu de falar disso, você esqueceu de falar daquilo. Eu sei, meu filho, não cabe tudo num vídeo só. Se vocês quiserem ver mais coisa, vai ter que esperar. Mas depois do que aconteceu nos últimos dias, talvez seja uma ótima chance pra gente dar uma pitadinha do que vem acontecendo por lá. Mais especificamente do que houve por conta do Hamas. Preparados aí pra voltar no tempo? Então bora pra 1948. Assalamu alaikum, sabe o que? Que mané assalamu alaikum? Aqui é xalou, o cabeça de guardanapo. Ah, vá bater cabeça na parede. Vocês já estão convivendo conosco, a gente não tem nem direito de reclamar. O que você quer agora? A sua casa. Minha casa? Não, não, não. Baitina está à venda. E quem disse que eu quero comprar? Eu tô te expulsando. Como é que é? De agora em diante, 60% de todo o seu território pertencerá a nós. Palavras da ONU. Palavras da ONU? Mas eles não vieram perguntar nada para nós. Vai ver porque ninguém se importa com sua opinião. Agora saia de sua ca... Quer dizer, minha casa. Ou será condenado por invasão. Parece exagero, mas foi exatamente assim. O Estado de Israel foi criado pela ONU em 1948 por mediação dos britânicos. Faká. Como forma de migrar todos os judeus da Europa para um só local. E isso foi até apoiado por grupos antissemitas. Pois fazendo isso, os judeus iriam todos para esse novo Estado e sairiam da Europa. Estima-se que do dia para a noite, cerca de 750 mil pessoas simplesmente foram expulsas das suas terras sem mais nem menos. Eles foram de nativos e se transformaram em refugiados. E agora a gente avança no tempo para a famosa Guerra dos Seis Dias. Olha para a divisão desse mapa. Você está debalhaçada comigo mesmo, hein? É, pega que tem aí. Se não leva, eu trouxe o papo. Que babaquice, vão mesmo colocar um Estado em cima do outro. Isso é crime. Foram esses britânicos que inventaram tudo isso? Estão achando que a gente é palhaço? Cuidado, eu não reclamaria se fossem vocês. Eu armei Israel até os dentes. Considerem uma expansão militar dos ingleses. E dos Estados Unidos também. Pois o Ejeto vai fazer um bloqueio no estreito de Tirana até que tudo isso seja resolvido e... Mas o que é isso? Esse Israel me atacou! O seu bloqueio é motivo perfeito para começar uma guerra! Quero ver agora se defender do meu ataque... Quer dizer, da minha defesa preventiva! Com a Guerra dos Seis Dias vencida por Israel, o território da Palestina foi disso aqui para isso aqui. A Palestina, que nem sequer lutou na guerra, perdeu ainda mais terras e agora Israel expandia-se para 77% de seu território. Vocês são de sacanagem! É óbvio que tiveram inúmeras manifestações de civis palestinos contra a ocupação israelense. Revoltas essas que marcaram a primeira entifada, também conhecida como Guerra das Pedras. A repressão contra os palestinos foi tanta que no mesmo ano, em 1987, foi-se então criado o Hamas. E o propósito do vídeo não é defender se o Hamas está certo ou errado, mas sim compreender que ele, na verdade, é a consequência. Consequência de décadas de colonização e apartheid, na qual esse grupo não viu outra saída a não ser a luta armada. Claro que o Hamas causa violência contra civis e possui aí umas ideologias bem deturpadas, mas temos que entender uma coisa. Guerras criam grupos. Na Itália fascista de Mussolini, se criaram os partidianos. Na Guerra Peninsular, se criaram as guerrilhas. E na incessante Guerra de Israel contra o povo palestino, se criou o Hamas. Óbvio que a gente vai ter que falar da presença do Fatah, mas isso aí não vai caber nesse vídeo, então se quiser mais, comenta aí. Pô, eu avisei que seria um assunto extenso. Ei, sai daqui, seu coluno! Aqui só tem civis de filastino, não está vendo? É, calma, calma. A guerra foi declarada contra Hamas. Não teria por que atacarmos vocês. Ah, ufa, mas que alívio. Achei que vocês iriam usar essa premessa como desculpa para taxar todos os civis como terroristas e assim terem carta branca para exterminar todos os palestinos do país. Por que seu tanque está mirado pra mim? É importante ressaltar que Israel agora declarou guerra contra o Hamas e não contra a Palestina. Até porque eles já estão em guerra contra os palestinos há mais de 70 anos. Só que tudo isso dá oportunidade pra Israel continuar fazendo o que eles fazem de melhor. Essa guerra não é uma guerra meramente religiosa, onde os judeus estão ali porque Deus prometeu aquela terra e é coisa sagrada, etc e tal. Nada disso. Trata-se do puro suco de limpeza étnica do povo palestino e não a representação de um Estado judaico. Muito menos do judaísmo. Provavelmente teremos muitos vídeos ainda sobre esse papo, mas se você quiser uma boa leitura sobre esse assunto, fica aí o livro Limpeza Étnica da Palestina, escrito pelo israelense Ilan Papé. É isso, beijinhos e até mais. O que é o seu mensagem para as pessoas da Palestina? Eles deveriam saber. Nós sentimos muito desculpa o que está acontecendo lá, especialmente se eles estão fazendo tudo em nosso nome, no nome dos judeus, no nome do torah, no nome do Deus. É tão desculpa. Nós estamos com você. Você tem que saber. Os zionistas são fortes, nós somos fortes. Mas Deus está na nossa parte. No final do dia, a palestinense flag vai estar em toda a palestina, de rio até o mar.